Um dos suspeitos de ter assassinado um jovem no aeroporto Salgado Filho em setembro foi preso nesta manhã no bairro Santa Tereza, na zona sul de Porto Alegre. De acordo com a Brigada Militar, moradores acionaram a polícia após ouvirem disparos de arma de fogo na região. Quando os policiais chegaram ao local, encontraram o suspeito que estava ferido e tentava entrar no pátio de uma casa. Com ele, a polícia encontrou um colete balístico e uma pistola 9mm. Marlon Soares Roldão, de 18 anos, morreu ao ser atingido por diversos disparos no dia 19 de setembro no Terminal 2 do aeroporto Salgado Filho, enquanto acompanhava o embarque de um amigo.